Muita demora para a cobrança da falta, agora sim, o Paraguai para jogar essa bola na área, vem na primeira trave. Aí a saída, ficou sem goleiro, toque de cabeça! Gol do Paraguai! Reclamação do Banco do Equador. Veja mais uma vez, o Valdez foi quem fez o último toque, vamos ver a posição do Valdez, né? E aí se o toque vem do zagueiro do Equador, a posição é legal do Valdez, por isso a reclamação do Banco, mas que não tem essa visão, né? Olha, o toque é do zagueiro do Equador, por isso não há um impedimento do Valdez, e aí estava sem goleiro, o Esteban saiu mal! Ele empurrou para o fundo do gol, o Paraguai sai na frente! Aí está o Paraguai, ainda Iturbe, bem jogado por Iturbe, cruzamento, e depois muita força, insiste a equipa do Paraguai, Miguel Almirano, bola colocada atrás, vai trabalhar por parte da formação do Paraguai, o remate para a defesa que não é incompleta, aí está o gol da equipa do Paraguai, defesa incompleta por parte do guarda-rendas, Esteban Drer, e depois aproveitar ali o ressalto de bola para a recarga. Aí está o Paraguai, ainda Iturbe, bem jogado por Iturbe, cruzamento, e depois muita força, insiste a equipa do Paraguai, Miguel Almirano, bola colocada atrás, vai trabalhar por parte da formação do Paraguai, o remate para a defesa que não é incompleta, aí está o gol da equipa do Paraguai, defesa incompleta por parte do guarda-rendas, Esteban Drer, e depois aproveitar ali o ressalto de bola para a recarga. A desvantagem, vai partir para a bola Caicedo, aí está Filipe Caicedo, bate Filipe Caicedo e o golo da equipa do Equador, está a reduzir a desvantagem, entra de novo na luta pelo jogo a equipa do Equador, rebate de Filipe Caicedo, aí está o ponta-de-lança a fazer aquilo que lhe compete, a marcar um golo, bem batida à grande tonalidade, adivinhou o lado, o guarda-redes António Silva, mas bola bem batida por Filipe Caicedo, e está o vigésimo segundo golo.